102 mil hectares com a cultura do trigo. Essa é a área plantada nas regiões de Francisco Beltrão e dois vizinhos nesta safra 2020-2021. A expectativa de produção na hora do plantio era de 320 mil toneladas. Na safra 2019-2020 foram plantados aqui na região de Francisco Beltrão 98.750 hectares com a cultura do trigo. E o rendimento ficou em 2.483 quilos por hectare. Este ano, atraídos pelo preço, que está um pouco melhor, os agricultores plantaram 3% a mais. Mas o rendimento terá uma quebra por conta das últimas geadas. O branco da geada nos últimos dias mudou a paisagem no sudoeste. Nas áreas de baixada, o gelo cobria até os palanques das cercas. Esse agricultor de mangueirinha registrou a temperatura, jamais vista por ele em suas lavouras. É a temperatura mais baixa que nós registramos aqui na nossa região. Esse ano está quebrando o recorde. Olha ali, temperatura de menos 9,5 graus. A beleza veio acompanhada de prejuízos e agora a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, a SEAB, já sabe que haverá quebra, mas ainda calcula o volume. Isso porque o frio pegou a cultura em um momento crucial da produtividade. 35% das lavouras estavam em fase de florescimento e frutificação. Elas foram afetadas pelo frio. E nós estamos aguardando alguns dias para quantificar esses danos. Agora, na área de Beltrão e Dois Vizinhos, 60% das lavouras estão em fase de floração e 15% de frutificação. A torcida dos agricultores é para que as fortes de hadas não retornem nos próximos dias. Vamos torcer que até o final do mês, onde há uma pequena previsão desejada, e se não se confirme, para que possamos ter uma ótima safra de trigo.